A procura por cursos de aprendizagem voltados a qualificar jovens aprendizes para trabalhar na indústria caiu pela metade em Arassatuba. Além do desinteresse dos jovens, a crise tem colaborado para isso. As empresas estão oferecendo cada vez menos vagas para este tipo de contratação. Vitor, aos 17 anos, conseguiu se efetivar no trabalho que começou como aprendiz nesta metalúrgica. A oportunidade começou com a realização de um curso profissionalizante que qualifica jovens aprendizes para trabalhar nas indústrias. O resultado deu muito certo e ele não quer parar por aqui. O próximo que eu faço agora é você tentar se aprofundar mais nessa área. Então eu pretendo fazer uma faculdade, fazer mais uns cursos técnicos para sempre ir melhorando. Mas histórias como a do Vitor estão se tornando menos frequentes. O problema é que o interesse pelos cursos de aprendizagem vem caindo. Em Arassatuba, a quantidade de alunos que vão iniciar as aulas em 2017 é cerca de 50% menor em relação a este ano. A gente percebeu nesse processo que o jovem está buscando emprego imediato. Então ele procura a empresa para ser empregado. E ele não percebe que é o curso que vai trazer, que vai colocar ele no mercado de trabalho. Os cursos são de graça, tem duração de dois anos e são voltados para jovens entre 14 e 22 anos de idade. Outro ponto negativo é a queda de reservas de vagas feitas por empresas. Neste ano foram reservadas 32 vagas para os aprendizes durante o ano letivo, sendo que o ano passado foram 56. Com essa crise que nós estamos vivendo, a gente percebe que a empresa, que antes de repente era obrigada a ter um aprendiz, com a diminuição de funcionário, ela acaba não tendo mais essa obrigatoriedade. Mas este advogado lembra que as indústrias são obrigadas a destinar uma cota do quadro de funcionários aos aprendizes, havendo penalidade no caso de descumprimento. As empresas devem seguir uma previsão da CLT que prevê um mínimo de 5% do número de empregados para cada unidade com menores em processo de formação profissional. E esse número varia de 5, no mínimo 5%, a 15% desse número de vagas de funcionários normais.